Mês e meio, 14 jogos vamos fazer. Eu só quero que vocês confiem em vocês e com o que o treinador tem para vocês. Eu quero que vocês tenham um passo para ficar aqui ao treino e se prepararem, que é aquilo que nós controlamos. Se for 5 minutos a 5 minutos, se for 40 é 40, se for 90 é 90, só se prepararem. Eu gosto muito de vocês. Vamos lá, vamos lá. O nosso Rios é para chegar à área e fazer gols. Feliz pelo desempenho do grupo aqui. A gente até a pouco estava comemorando o título, depois foi a Libertadores. Agora a gente virou a chave para o brasileiro. É isso que a gente tem que fazer todos os nossos campeonatos. O Palmeiras sempre que joga, sai para disputar tudo. Feliz pelos três pontos, feliz pelo primeiro gol do ano também. Continuar trabalhando que já tem mais. É um sentimento maravilhoso, depois de tanto tempo voltar aqui no meu estado e jogando no Palmeiras como titular. E com a vitória ainda no estreia de campeonato brasileiro, não tem coisa melhor. É um sentimento maravilhoso, não tem coisa melhor. E com a vitória de campeonato brasileiro. É um sentimento maravilhoso, não tem coisa melhor. É um sentimento maravilhoso. mesmo. Enfim, isso é uma coisa que não tem como a gente mensurar, no caso, não tem como, né? Porque o Palmeiras já é uma vitrine do futebol brasileiro. E a seleção também. A seleção é o ponto máximo que a gente quer chegar. Não tô lá, a 25, a 15, a 15. Serginho, Serginho, duas horas fica na massagem. Tá louco. Se esse cara fosse cobrar a massagem, era R$ 1.500. O cara da seleção brigava pra ver quem ia fazer massagem em quem, pô. É mesmo? É outro nível, pô. É o mestre da massagem. Põe pra ver quem é fazer massagem, não vem doido? De pretina, pra cima, é capaz de chegar no baixo. Com a mulher e com a carenão, traz um golpe. Pão sou do tempo e pô. Quando eu morro. Pão, pão, pão. Pão, pão, pão. Tem também? Com a mulher e com a carenão, faz um golpe. Eu não sei se eu tô aqui mudando Eu não sei se eu tô aqui mudando Gostou! Eu não sei se eu tô aqui Mas eu não sei se eu tô aqui Ontem eu sei se eu tô aqui Eu não sei se eu tô aqui Uma vitória muito importante, a gente já viu o quanto é difícil o Campeonato Brasileiro, quantas equipes se preparam muito. Um adversário que sabe jogar dentro do seu campo, nas suas condições, mas o Palmeiras competiu muito hoje, levou muito a sério o confronto de competir. Às vezes não vai dar na técnica, mas vai ter que dar na vontade, na raça. Acho que os duelos a gente não podia perder e hoje a gente conseguiu fazer um bom jogo. Fizemos o gol no primeiro tempo, depois tivemos até outras chances de aumentar o placar, mas também conseguimos se defender bem, que essa é uma das nossas características e acho que o mais importante para hoje realmente eram os três pontos. Acho que a gente sai daqui com um saldo muito positivo e estrear bem no Campeonato Brasileiro. É muito importante, o campeonato ganha quem faz mais pontos no final. O nosso objetivo é sempre somar três pontos e hoje a gente conseguiu sair bem, o objetivo alcançado. Vamos voltar para casa, descansar, quarta-feira tem mais. Dia da gente mais uma vez dar suporte para a nossa equipe e principalmente manter todo mundo muito concentrado. Ah não está agora! Não, isso vai chegar até agora. Vamos lá! Vamos lá! Esse campe+. Início de mais uma caminhada nossa no Brasileirão Na qual vocês estão escrevendo história Tem que entrar firme Firme e determinado Vamos embora, vamos embora Esse aqui também tem que estar cheio de trabalho, não é? Vamos Já cheio de trabalho Vai ser difícil, vai Vai ser difícil para eles também Então o canal 3 se adaptar a tudo De competir, começamento Bom, nós estamos preparados Agora em fazer acontecer dentro de campo Está bem galera? Juntos a puxar uns para os outros É agora É fazer acontecer dentro de campo Só isso que eu vos peço Está bem? Ficados nas nossas tarefas Em cada lance Em cada minuto está a vitória Lembrem-se disso, ok? Bom com Deus Desfrutem com responsabilidade Deem o vosso melhor E joguem para ganhar O primeiro ao outro ao segundo Ok? Bom com Deus, sejam felizes Uma volta em balastra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alegria Vamos lá Alegria Vai para cima Vamos para cima Vamos para cima aí sem ver Bora Cara, eu já falei mais de uma vez Que a nossa torcida é maravilhosa Onde a gente está Eles tentam estar ali Apoiar a nós E hoje não foi a excepção Eles vieram aqui Nos apoiaram até o último minuto Veio aqui Encheu o seu espaço Torceu Incentivou Do começo até o último minuto E a gente fica feliz De poder dar a vitória para eles De poder levar a alegria A gente sabe que o futebol é isso É poder levar a alegria para o nosso torcedor É um carinho, um calor enorme E isso vai ser Palmeiras Onde estiver, qualquer lugar A torcida vai dar lá para nos apoiar É, dar os parabéns para todo mundo Foi um jogo muito difícil Todo mundo se dedicou E tentar dar os parabéns para todo mundo aí Que se dedicou no treinamento lá também Então vai dar continuidade É só por isso que a gente possa Sempre olhar para frente Nesse ambiente que a gente vem andando aí A caminhada está muito boa A continuidade E quando eu falar de esforço Quando eu falar nos jogos Que é preciso esforço Quem jogou, sentiu na pele o esforço É este esforço que nós precisamos Está bem? Parabéns, grande jogo Grande esforço E grande vitória Agora fazemos uma viagem boa Se Deus quiser E prepararmos para daqui a três dias Continuarmos a nossa jornada Está bem? Cursos nota máxima no MEC E a melhor localização de São Paulo Vem pra fã Aqui o foco é você Abra sua conta Palmeiras Pay E concorra a prêmios exclusivos Aplausos Aplausos Aplausos